O programa Autoaventura, o podcast Autoaventura número 32, cada programa uma luta, mas sempre a gente termina vencendo essa luta, isso que é mais importante. Quero dar saudação a você, muito obrigado. Já de começo para a gente já colocar essa conversa em dia, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você vai reparar que este lado da mesa está um pouco mais vazio. Não temos neste programa Carlos Alberto Pinheiro da Baobá Serviços Automotivos, mas a razão é muito nobre, aliás, dos 32 programas é o terceiro que ele não está. Então ele tem uma média boa. Mas a razão é nobre, porque enquanto, no dia em que nos encontramos para a produção deste podcast, Carlos Alberto Pinheiro está na Europa. Já passou por Paris, foi o Museu do Louvre, já passou pela Espanha e no dia deste encontro ele está em Belém, em Portugal. Então, aproveite. Baobá Serviços Automotivos, que você sabe, tem mecânica, funilaria, pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquia em até 12 vezes sem juros. Se for na Ômega Web Rádio, eu falo isso muito mais rápido. Daqui a pouco vai passar aqui na tela. Eu já vou direto, de cara, apresentar o convidado. Eu acho legal falar com ele, porque faz 24 anos que eu entrevisto desde a minha época de Rádio Atlântica e ele zagueiro do Santos. depois, Santa Cecília TV no Cadeira Cativa, depois Jornal Expresso Popular, ainda peguei um pouquinho ali, mas... E agora, depois de 24 anos, eu já, com essa bagagem, ele já não mais um atleta, mas hoje em comissões técnicas, hoje um cargo muito importante. E eu sempre gosto de chamar ele pelo nome inteiro. Claudio Miro Selenave Santiago, obrigado pela presença. Não, obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente já vinha há um tempinho aí conversando, vendo a oportunidade de participar do programa. E a gente está aqui para falar um pouco de futebol, falar da vida, como foi de atleta também, né? Então, vai ser legal o papo aí. A gente espera que o torcedor Santista aí curta bastante, tem bastante história. Vamos falar sobre carros também. Também carros. E eu trouxe, eu fiz questão que fosse o Claudio Miro. Eu podia trazer vários atletas, mas por que eu fiz questão que fosse ele? Primeiro, porque ele sempre foi um bom entrevistado. Depois eu vou falar sobre isso, sobre esse negócio de, ah, o time perde o jogo, o time não está bem, o cara se esconde. Ele era um que botava a cara. Um, dentre vários. E segundo, porque no dia 21 de outubro de 2023, nós completamos 25 anos da conquista da Copa Comebol, o Santos Futebol Clube. O jogo da Batalha do Rosário, para quem não lembra, 0x0 lá em Rosário. Mas o Santos foi campeão porque o jogo da Vila Belmiro no dia 7, debaixo de chuva, foi 1x0 para o Santos. Gol de Claudio Miro de cabeça. Mas antes de começar o papo, só estou dando um spoiler. Antes de começar o papo, vamos mostrar na tela quem está conosco neste podcast AutoAventura. A Cubatão Space Truck, ali nas margens da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, sentido São Paulo. Mandar um abraço ao Natan, a Aécio. Abre aos domingos, abre aos feriados. Tem pronta entrega. Tem serviços de venda online também. Então, todas as maneiras para você comprar sua peça para o seu caminhão, para o seu veículo pesado, ali na Cubatão Space Truck. Vamos para a próxima. A Doin Motors, que não só vende carros novos, semi-novos, carros premium, ali no Shopping The Blue, na Avenida Acelerador Feijó, tem também dois carregadores para o seu carro elétrico, carro híbrido, plug-in. Se você tem um carro elétrico, um carro híbrido, plug-in, combina lá com o Doin, leva lá na Doin Motors, ali no estacionamento do The Blue, tem lá os carregadores. Então, Doin Motors, um abraço a todo o pessoal lá da Doin Motors. Quem mais está conosco? A autêntica Vistorias do Cláudio Filhares. Gostei que o Cláudio estivesse nesse debate. O Cláudio esteve no nosso primeiro podcast quando eu trouxe o David Gaguinho. David de Souza. O Cláudio esteve conosco. O pessoal da Autêntica Vistorias está sempre com a gente. Quem mais está com a gente? A Absoluta, vou mandar um abraço ao Ney Roberto Faustini. A Absoluta Chevrolet agora está focando nos carros elétricos. E a Absoluta está aí com Onix, com Silverado, com S10, com toda a linha da Chevrolet. Seu imóvel na praia, Vitor Marques, ali na Praia Grande, em frente à praia. Se você precisa de um imóvel na Baixada Santista, compra, venda, aluguel, vitonaxvmimoveispg.com.br. Ok, quem mais? RR Peça, segunda unidade, novíssima, Natólio Emerick, 1656. Vila São Jorge e São Vicente, aberta das 8 da manhã até 5 e meia da tarde. Precisa de uma peça para o seu carro? E claro, Baubá, serviços de automotivos, como eu disse. Mecânica, funilaria, pintura, atende companheira de seguros. Na rádio é assim. Mecânica, funilaria, pintura, atende companheira de seguros. Serviços em franquinha até dos vezes sem juros. Xavier Piena 151, Vila Matias e Santos. Telefones 3221-4899-3221-7378. Código de área é o 13. Baluarte Extintores. Para o seu prédio, para o seu escritório, para o seu comércio. Baluarte Extintores, para você trocar o seu extintor, para você recarregar o seu extintor. Entre em contato. Baluarte Extintores. Extintor é vida, é preservação de vida. Diógenes, grande Diógenes, Barber Style. Aliás, que ele que penteava o cabelo do Johan Hulio. É verdade, não é brincadeira, não. Ele fazia o penteado do Johan Hulio. Mas um pessoal que já passou pelo Santos. Na Martinha Afonso, número 100. Se quiser anotar o WhatsApp 99774-5825. 99774-5825. É o Diógenes Barber Style. No Instagram, arroba Diógenes, underline Barber Style. Jornal Motorista. Sua voz, nossa direção. O canal, o meu, a sua Wagner. É um jornal mais voltado ao motorista, no caso. Então, não é tanto... Você não vai ver tanto ali o produto, né? Como a gente vê na revista Autoaventura, por exemplo. Você vai ver tudo aquilo que interessa mais a quem está no volante. Pessoal do caminhão, pessoal de táxi, pessoal de carro de aplicativo. Se informa ali. Via Jornal Motorista em todas as plataformas. Ok? E a Vila Rica, rente a car. Se você precisar alugar um carro. Vila Rica, rente a car ali na Rodrigues Alves. Ok? Quem mais? Rio Branco Tintas. Tintas automotivas, residenciais e permeabilizantes. Toda linha de comprimentos, tanto para a sua casa quanto para a sua oficina. Lado a lado com você há 23 anos. Código de área 13. 99722-6097. Ou WhatsApp. 99722-6097. A Rio Branco Tintas lado a lado com você. Passamos, então, todos aqueles que estão conosco. Daqui a pouco eu vou trazer mais gente, mais seguro um pouquinho. Cláudio Almeiro, agora vai. Eu vou começar. Não vou pedir para você falar do começo da sua carreira agora. Mas de um momento brilhante da sua carreira. Você já jogava no Santos Futebol Clube, que não é pouca coisa. E aí você já tinha sofrido, tinha vindo bons momentos, momentos ruins, tudo aquilo. Que é o de um jogador. Ganha jogo, perde jogo. Acontece. Mas, um escanteio da direita. Você já tinha... O jogo contra o Atlético já tinha acontecido, aquele 4x4? Agora não estou lembrando. Já tinha acontecido? Não, acho que ainda não. Estava 4x1 para o Atlético. E eu empatei no meia bicicleta, com medo. Mas, naquela noite de 7 de outubro, aquela cobrança de escanteio. Conta para mim. Então, a gente treinava bastante. Ali, o Anderson Lima batia muito bem na bola. Tanto escanteio como falta. Era uma batida forte no primeiro pau. E a gente treinava bastante. O Leão fazia bastante esse treinamento. Tinha eu, tinha o Narciso. Tinha o Argel quando estava jogando. O Giã, zagueiro. O Sandro, o Viola. Então, nós tínhamos bons cabeceadores. E aquele jogo lá, o Anderson, foi um escanteio. E já no primeiro pau, na primeira trave ali. E eu entrei, eu saí do pênalti. A gente sabia do pênalti para a primeira trave. E aí, eu tomei a frente do goleiro. Eu saltei, me protegi com o braço. E o goleiro foi, saiu, eu protegi ele e cabecei para o gol. Então, essa lembrança. E toda vez que eu estou na vila, que eu piso ali dentro do gramado, vem a lembrança daquele lance ali. Que foi o gol mais importante na minha carreira. Uma coisa que eu nunca vou conseguir entender, porque eu não joguei bola profissionalmente. Mas você consegue descrever esses segundos? Você vê a bola entrando no gol, a Vila Belmiro vindo abaixo. Você entendendo a importância daquele gol. Você consegue descrever isso? Eu lembro, assim, a gente foi para a área. E assim, sempre quando a gente ia para a área, a gente falava que a oportunidade que o zagueiro tem de fazer um gol em bola parada. O falta é o escanteio. Então, a gente, isso a gente, nós treinávamos bastante. Uma coisa que a gente fazia muito era o treinamento de cabeceio. E a gente ia já certo que a gente não ia sair da nossa área para ir na área do adversário e depois voltar em velocidade, voltar mais 80, 70 metros em velocidade. A gente tinha que ir lá, começar a arranhar a bola na trave e passar aqui. E sempre positivo, sabendo que nós tínhamos bons batedores. O Anderson era o batedor oficial, tanto de falta como de escanteio. E a gente já, certo, fui para a área. A gente, às vezes, revezava. Uma hora era eu no primeiro, outra hora era o Argel, o zagueiro que estava, o Jean que estava naquele jogo. A gente revezava. E a gente foi que, quando o Anderson correu para a bola, quando ele bate na bola, eu me desloco no primeiro pau. E quem estava me marcando do Rosário não me acompanhou. E quando o goleiro saiu, eu já estava tomando a frente dele e saltei antes dele. E já com a bola na cabeça direcionada, porque a bola do Anderson era forte, ela vinha saindo. Então, a bola saindo, tu vai em encontro dela, ela pega forte e ela entra para o gol mesmo. Então, as lembranças estão claras, sim. Foi esse, esse foi o caminho do gol e de tomar a frente no primeiro pau ali, tomar a frente do goleiro e fazer o gol. E aí, a alegria foi tanta que a gente correu. Eu lembro, o Anderson ficou lá naquele lado onde ele bateu no fundo. E a gente foi para lá, torcendo, a torcida gritando, o estádio estava cheio. Então, aquilo ali foi... Mas a gente sabia que o time deles era perigoso. Aí teve aquela confusão toda. Algumas, né? Teve algumas confusões. Mas assim, a gente sabia que tinha que sair na frente. Você era da... Quando tinha essa confusão, você era do que ia para a confusão? Ou você ia atirar? Como é que você se cortava? Eu, sim, eu gostava de confusão. Mas assim, de brigar, não. Era mais para de apartar, né? Às vezes, a gente brinca e escorregava uma mão aqui, outra ali no rosto de alguém. Mas nada assim. Mas mais era para apartar mesmo, para não acontecer. Mas assim, eu não vou mentir. Eu gostava de uma confusão, né? Mas com o argentino, dava um... Tinha algo a mais ali, não? Era diferente. Até porque os argentinos, né? Quando a gente joga contra o argentino, o próprio uruguaio também, eles têm uma garra muito... A pegada deles é assim, de vencer o espírito de luta, de pelar, né? Que se fala. Isso aí eles sabem fazer muito bem. E aí a gente sabia disso também e sabia que eles gostam muito no grito, de ir em cima do árbitro. Então, a gente já estava preparado e estava sempre... A gente combinava. Não pode deixar um só junto com eles, né? Ou junto do árbitro. E foi o que aconteceu. Eles a todo momento era confusão e que a já, a já, nós outros vamos pegar os tês e falando... Porque teve aquela confusão lá, que deu a expulsão, né? Sim. O Viola foi expulso, né? É. O Viola foi expulso, mas não era para ser o Viola, né? Era para ser quem? O Narciso, na verdade, que acabou batendo no rosto do argentino. E na confusão, na verdade, eu acho que foi o Viola suspenso. Não, o Jean foi suspenso no lugar do Narciso, na verdade. O Viola me agrediu, acho que também lá e foi as duas expulsões, né? Na verdade, é o Jean... Era para o Jean? Era para o Narciso, você expulso e foi o Jean? Foi o Jean. E a gente sabia o que aquele jogo ia representar muito lá também, né? E aí vocês chegam lá... Ó, eu conheço todo mundo, hein? Essa foto aí é bacana. Pedro Santilli, falecido. Pedro Santilli, falecido. Eu lembro do treino dele. Ele gritava lá no terceiro campo, você escutava aqui, né? Ele falava muito... Ó, Zé! E ele falava alto e grosso. É, né? Ele metia medo essa voz dele. Armelino Donizete, né? Isso, Zé era... Catava um pouquinho só, né? Muito, muito. E lá ele catou demais, né, cara? Muito, muito, muito bom. Anderson Lima. Anderson Lima. Helder. Helder Campos hoje trabalha na base, né? Trabalha na base. Foi, jogou muita bola lá. Sandro tinha um... Que tinha um Córdoba, um City Córdoba. Eu lembro disso. Em 97, ele era dono de um Córdoba. Lembra desse carro? Córdoba? Não, em 98 já não tava mais... Não, em 97 ele tinha um Córdoba. Não lembro agora. O Sandro batia muito. No jogo teve algumas faltas que ele... Ele conseguia tirar da barreira. Ele batia meio... Com três dedos. Bateia forte, né? Com muita potência, né? Esse que tá do lado dele, você conhece? Claudio Mirro ali. Marcos Basílio, gente boa demais. Demais. Figuraça. Jogou muito e jogava muito também. Professor Valmir Cruz, preparador físico, né? Valmir. Atirson. Atirson. Latino. Nós chamávamos ele de latino. Magro, parecia latino com bigodinho. Eduardo Marques. O irmão. Eduardo. Alessandro Cambalhota. Cambalhota. Jogou demais. Todos eles. O Fernandes, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Fernandes. Foi o primeiro? Foi o primeiro jogo do Fernandes no Santos. Narciso. Narciso também. Ele é o Jair, né? O Jairinho. Eu tive com ele agora umas duas semanas atrás. Aí ele tá bem. Tá bem? Tá bem, tá bem o Jair. E vai esse time aí, cara. E um detalhe, né? A gente tinha, se eu não me engano, a gente tínhamos três atletas no banco, eu acho. Que era o Fernando, o sobrinho do Leão. O goleiro, né? O goleiro. O Adiel e o Baiano, se eu não me engano. Só? Eu acho que era só. Nós estávamos com... Não lembro se tá faltando alguém, se era 14 ou 15 atletas. Porque o nosso grupo era reduzido e teve muitas lesões. E teve a expulsão do Viola. Viola do Jean, né? Do Jean, o Jorginho. O Jorginho não está, né? Estava machucado. O Argel também. Eu, na verdade, nesse jogo aí, eu tava... O Lúcio já não está, né? O Lúcio já não está, né? E nesse jogo, Paulo, eu tava no departamento médico. Eu tava com a lesão muscular, já fazia 12 dias. E o Argel machucado também, com problema no joelho. E o Leão chegou pro Rosan, que era o fisioterapeuta, né? O Luiz Alberto Rosan. E aí perguntou quem ele poderia levar pro jogo. E aí o Rosan falou, ó, o Argel, problema no joelho. O Claudio Miro já tá bem, mas não treinou. Aí, não, então vai o Claudio Miro. Eu fui sem treinar. E o que que o Rosan passou, Claudio Miro? A primeira cobertura que tu fizer, tu não senti nada. Ótimo, aí tu vai jogar o jogo todo. E esse era o medo, né? De fazer uma cobertura, né? E de abrir a coxa de novo. Cara, e eu não senti nada e... E vai. E a gente baixou a madeira nos caras lá. Agora, vamos pro antes. Vamos pro antes. Foi criado um clima antes desse jogo, né? Foi. Agora, vamos pegar vocês lá e tal. A chegada na Argentina, foi tranquila? A ida pro hotel foi tranquila? Como é que foi? Ou já foi... Tem isso ali? Não, foi. A gente chegou em Buenos Aires e depois foi com outro voo pra Rosário, né? E aí, normal. A gente chegou lá tudo. Mas, no dia do jogo, que ninguém esperava o que aconteceu. Teve foguetório no hotel? Você lembra? Não tô lembrado. Não tô lembrado. É que, assim, o que aconteceu antes de chegar, até chegar ao estádio, foi que assustou todos mesmo. Conta pra gente. Segundo, a gente chegou... Primeiro que, como eles ameaçaram aqui, a gente sabia, e aí o Leão falou com o presidente, o Sabir, na época, e tinha o Zé Paulo, o Vicentão, a turma toda lá, o Tava Lá, o Clodoaldo. Todo o pessoal, esse pessoal tava junto no Santos com a gente, né? E aí, o Leão pediu que levasse, levou mais de 20 seguranças, contratou segurança aqui em São Paulo pra levar. E, assim mesmo, a gente chegou no estádio com a escolta da Polícia Euro-Argentina, só que, assim, até chegar onde a gente tinha que descer pra ir pro vestiário, a gente recebeu pedra de tudo, de tudo. Foi, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto, tinha vivenciado até então, né? E aquele tumulto e a polícia deles tirando os caras, e era pedra daqui, garrafa, que foi que todo mundo ficou com aquela tensão, com medo, e ir pra descer do ônibus. Não tinha como descer, aí o segurança nosso, junto com a polícia, fizeram um corredor e pra chegar até o vestiário, pra sair do ônibus e fugir das coisas que estavam jogando, era uma distância longa, e não tinha proteção, não tinha nada, era o segurança nosso, um pouco o pessoal da polícia lá da Argentina, e aí era garrafas jogando, era tudo, os caras ameaçando e falando que a gente ia morrer lá hoje, aquelas coisas todas. Foi quando a polícia começou a jogar, dar um tiro de borracha pra cima, alguma coisa, mas assim a gente chegou no vestiário, foi quando a gente começou a se trocar, e o leão já tinha falado que a gente ia embora, que aquilo ali era uma guerra, da forma que a gente chegou, imagina se a gente entrar, vai entrar em campo, a gente vai sair daqui, e como? Então, o leão falou, chamou o presidente, Samir, o pessoal do, o presidente do Rosário, junto com o chefe da polícia, e aí falou que não tinha como aquilo ali, os caras, eles iam matar a gente lá. Da forma que a gente chegou e da forma que estava o estádio lá, e aí o presidente do Rosário falou que se ele anunciasse que a gente não ia entrar no jogo aí mesmo, que a gente não ia conseguir sair de lá. E foi aquela tensão e a gente, o Adiel, que eram uns garotos, o Adiel devia ter uns 18 anos, Fernandes também, Eduardo do Marques. Então, estava todo mundo tenso, com um pouco de medo, sim, e o leão é o que estava mais assim, com aquele medo e receio, porque um ano anterior o leão esteve na Argentina com o Atlético Mineiro, e ele falava, eu não quero ter outra placa no outro lado do rosto, porque ele levou um soco, e vamos embora, a gente vai embora daqui, vamos direto, não vamos nem para o hotel, alguém, nós levem para o aeroporto, que o avião estava lá, e de lá a gente vai para Buenos Aires e alguém leva nossas coisas do hotel. E aí o presidente do Rosário falou que não tinha como, como é que ele, se ele anunciasse, eles dariam toda a segurança, o leão estava suspenso, eles, junto com o chefe, o cara que estava o delegado do jogo, falou que o leão podia ficar no banco com segurança, podia deixar dois seguranças com o leão que eles iam liberar. Foi que a gente insistiu, né, os mais experientes fomos conversar com o leão, que a gente não podia entregar aquele título para os caras. Ele não estava criando o clima, ele estava decidido mesmo. Decidido. Ele não estava blefando? Não, não estava blefando, não. Até porque ele tinha vivenciado um ano atrás, né, ele estava, ele tinha uma placa, ele falou que não. Sim, é verdade. E foi quando a gente, né, Zete, Narciso, eu, Andrício Lima, Sandro, os mais, fomos falar com ele para a gente jogar, eles estavam dando toda a segurança que a gente não podia, eles, não, a gente vai embora, vocês não estão entendendo, eu tenho uma placa aqui, não quero ter outro. Olha, olha da forma que a gente chegou aqui. Imagina durante o jogo e pós-jogo. Como é que a gente vai sair daqui? Mas aí conversa vai, conversa vem, né, a gente conseguiu convencer ele, né, o pessoal deu toda a segurança, a gente aqueceu no campo, eles deram a segurança com a polícia, o nosso segurança fazendo um cordão para a gente poder treinar, aquecer, né, mas o aquecimento a gente não conseguiu porque era os caras jogando aquele monte de papel e um monte de coisa. É verdade, jogaram uma bomba dentro do vestiário. Dentro do vestiário. Veio de fora. Veio de fora. Nossa, era, foi, então tudo isso, né, foi assim, constrangedor da forma que foi e o medo que estava em todo o vestiário, né, mas aí a gente conseguiu ir para o campo, aquecer, assim, aqueceu mal e mal, né, mas fomos para o jogo, cara, e aí o que a gente combinou durante o jogo? Que a gente não ia, a gente ia jogar como a gente sempre jogou tanto em casa como fora, que a gente não tinha porque eles iam ameaçar, mas a gente ia para cima deles também. Cara, e a gente jogou, o nosso time jogou muito, a gente não só se defendeu, a gente jogou, jogou, assim, o meio campo com o Narciso, Hélder e Basílio, jogaram muito, e o Alessandro Cambalhota, mais o Eduardo Marques com o Fernandes na frente seguraram e a gente lá atrás foi Anderson Lima, Sandro, eu e a Tirso. O Anderson quase fez um gol de chute de longa distância, né? Exato, e era a bola na área e foi, foi, cara, e a gente conseguiu, só que a gente combinou no segundo tempo, né, e eles queriam pegar o Narciso, a gente tinha começado em pegar o Narciso lá, e a gente combinou com seguranças que quando acabasse o jogo, corria todo mundo para o meio campo, né, que o segurança, porque eles iam e realmente eles queriam briga, né, só que aí a gente, e a torcida não parou um minuto, só que e pressão daqui, pressão de lá, a gente teve oportunidades de também de fazer gols, né, a gente não ficou só marcando, não, a gente jogou, colocou a bola no chão, conseguimos jogar também, e aí no final, cara, a alegria foi total de a gente conseguir um título que, se eu não me engano, o Santos não conseguiu um título internacional internacional desde a época do Pelé, título internacional, o Santos tinha ganhado foi o Rio-São Paulo, o Paulista 84, aí ele ganha o Rio-São Paulo, na verdade o Santos ganhou a Copa Dindra em 94, é um planeio criado ali no meio da temporada, Rio-São Paulo 97, exatamente, chegou a final do Brasileiro, aquela com o Botafogo, vamos falar de outras coisas, né, o Departamento Jurídico nos aconselha a não entrar nesses métodos, então, e aí a gente sabia que a gente ia ficar no histórico e, que nem eu falei antes, como é que a gente ia entregar o título pra eles, mas aí o Leão entendeu, deram a segurança, ele ficou mais tranquilo, cara, e a gente foi assim, uma festa assim, ali no estádio mesmo, mas a gente demorou pra sair, né, demorou, fomos pro hotel, comemoramos no hotel lá, e aí, cara, quando a gente chegou aqui em São Paulo, no aeroporto, a Baixada, a Serra, a entrada aqui de Santos, a torcida, o carro de bombeiro, e agora esses dias eu tava lembrando, cada vez que a gente volta de uma viagem, né, a gente passa ali pelo peixe, ali pela entrada, e a gente, eu lembro o caminhão de bombeiros nós esperando, e aquilo ali, um mar de santistas, né, isso aí é uma palestra motivacional legal que você pode fazer pros garotos, né, falar assim, olha, você pode, a gente tá entrando em Santos, vocês podem escolher, vocês podem entrar dentro do ônibus ou no caminhão de bombeiro, eu já entrei no caminhão de bombeiro, ó, gostou dessa, então tô bom de palestra, hein, tá bom, cara, e aquilo ali foi, e marca, não adianta, né, Paulo, vai, eu falo, foi o, a conquista mais importante na minha carreira, né, e ter feito o gol ainda do título, né, então, com a camisa do Santos, do rei, aqui, não tem... Até hoje isso é lembrado, o pessoal deve falar com você até hoje, né, sobre esse Fala, fala, a gente, o pessoal passa aí, o quinhão daquela época lembra, né, então, isso ficou marcado e vai ficar, ficou marcado na história, né, a gente ficou, né, e aquele ano a gente tava num momento, assim, o paulista não foi legal, mas a gente, a gente, chegou a Copa do Brasil, só que, assim, na Copa do Brasil eu não pude jogar nem o Viola, a Tires, o Luz, porque a gente já tinha jogado antes, mas a gente chegou depois no Brasileiro também, numa semifinal. Na Copa do Brasil, pra quem não tiver lembrado, o Santos foi eliminado invicto, o Santos não perdeu nenhum jogo e foi eliminado, porque como tinha na época um gol qualificado, foi jogar semifinal com o Palmeiras, jogou no Parque Antártica 1x1, jogou na Vila Belmiro 2x2, aí o Palmeiras 2 gols fora de casa classificou, mas o Santos não perdeu o jogo com aquele campeonato inteiro. Então, foi um ano, né, muito bom, e a gente foi, conseguimos esse título, e depois a gente chegou ainda, chegamos à semifinal do Brasileiro contra o Corinthians. Jogando de igual pra igual. Jogando, então, foi um ano, assim, cara, foi muito, muito bom, e a gente marcado na história do Santos, né, tanto que hoje vai fazer, fez 25 anos, né. Então, são lembranças que ainda estão claras na memória da gente, não só de mim, de todos que tiveram naquele episódio lá, né. Agora, uma pergunta importante, deu pra comprar um carro com o dinheiro do prêmio ou o dinheiro foi pouco? Não, deu pra comprar. Deu? Só com o prêmio? Com o prêmio deu pra comprar, o Sabir deu um prêmio legal, foi, não sei até você dizer hoje o que seria, né, mas foi um prêmio muito bom, assim, que... Você comprou o carro ou investiu em outras coisas? Não, eu juntei pra trocar de carro depois, né. Qual que você tinha, qual que você teve, qual que foi? Vamos falar de carro um pouquinho. Vamos, na época, cara, na época eu cheguei aqui no Curitiba, eu tinha um Tempra, né, que era o sonho de ter um Tempra. O jogador dos anos 90 tinha Tempra e Eclipse, né, da Mitsubishi, né. Então, eu era o meu sonho e era ter um Tempra. Pagero, muito apagero. E eu tive depois também. Aí eu tive o Tempra, né, eu vim de Curitiba com o Tempra, depois aqui eu já pulei pra caminhoneta, eu tive Blazer, na época era também... Depois eu tive, aqui eu tive... Blazer quando se falava em SUVs, né, como se fala hoje, né. E depois eu tive uma... Aqueles furgão lá da Chrysler. Que era família, né. Então, aí depois eu fiquei um tempão, fui embora, depois pro Grêmio, aí eu fiquei um tempão com essa caminhoneta, né. Fui trocar depois que eu saí daqui, mas eu assim, eu não me ligava muito em carro, assim, BMW, essas coisas, não era... Era mais caminhoneta, né. O jogador, eu gostava muito de carro grande, né, justamente pra caber a família, assim lá. Cada família. E eu não sei porque vocês gostam de viagem terrestre, né. Vocês gostam de pegar a estrada, né. Sim, porque o ano todo a gente... A gente fica dentro do... É um jogo em casa, o próximo é fora. E aqui a gente, né, a logística de Santos, né, a gente tem que... A gente tá... Tomara que saia um aeroporto aqui no Guarujá aí pra... Conseguir a vida do ano. Exato, a logística ficar melhor pro Santos, né. Então, quando chegava a final do ano... Eu assim, eu vou te falar a verdade, eu nunca fui de carro daqui pro sul, que eu sou de Santana do Livramento, é fronteira com o Uruguai. Certo. Então, eu... É muito longe. Muito longe, né. Muito longe. Então, eu mandava o carro na Segonha e eu pegava em Porto Alegre. Ah, tá. A Segonha... Você botava na Segonha, ia de avião? Você ia de avião? Em Porto Alegre, chegava lá no aeroporto e eu ia na transportadora pegar o carro e aí eu... Ali de Porto Alegre até Livramento é mais 500 quilômetros. Então, não tinha como... 500 quilômetros é mais ou menos São Paulo-Rio, vai um pouco mais que São Paulo-Rio. É, mas a estrada São Paulo-Rio é duplicada. Livramento não é. Não, não é, não. Então, assim, ela é mais... É fronteira oeste por lá. É Uruguai, né. Então, ela não é assim, é meia deserta, né. Sei. Mas eu fazia esse trecho só de carro, né. Na volta, a mesma coisa. Na volta, a mesma coisa. Não tinha como. É muito longe, é muito longe, né. Mas de Curitiba, às vezes, eu... Curitiba, eu já é... Já dava pra eu fazer Curitiba, quando eu estive no Curitiba, né. Eu fazia Curitiba, Livramento, Livramento Curitiba, mas ia parando, dormia. Sei. Mas é os carros que eu, assim, no Grêmio, depois eu tive Pagero, né. Tentei voltar pra quando lançaram o novo Vectra. Não fiquei nem seis meses com o carro. Achei muito baixo, tava acostumado com o carro alto, né. Mas eu ficava bastante tempo com... Você ainda ficou um tempo? Você ainda conseguiu criar raiz nos clubes no Curitiba. Você era do Curitiba, você jogou muito tempo. No Santos foi de 98 a 2001. Três anos, né. Terei um pouquinho mais reais. Mais, né. 98... Metade de 2001, né. É, exato. Quase. Aí você vai pro Grêmio, fica um pouco no Grêmio. Você nunca foi jogar em 25 clubes, assim? Não, não. Poucos e bastante tempo. Foi. Foi no... Eu cheguei... Eu vim de Livramento. Eu jogava no Grêmio Santanense lá. E eu cheguei no Curitiba em 94. Em janeiro de 94, pré-temporada. E saí em fevereiro de 98. Pro Santos. Santos. Já era pra mim ter vindo pro Santos já em 96 e 97. 96 já? Tamos. Quando tava o Orlando... Orlando Amarelo? Isso. Orlando Lele. E depois em 97 com o Vanderlei. Com o Vanderlei. E aí não deu. Aí eu vim o Leão que me trouxe em 98. E aí o que acontece? O cara, ele muda de cidade. Você nunca tinha morado em Santos. Ou nunca tinha morado em Curitiba. Enfim. Quando você chega nessas cidades, você tem um... Vamos lá. Vamos lá, né? Hoje você quer um carro, você vai... Então a gente compra por web. É. Comprar pelo web. O carro ele manda entregar, sabe? O cara tem uma loja premium em algum lugar. O cara compra pelo web. Mas o Doin ainda? Tem... O cara liga o Brasil inteiro pro Doin. Pra comprar carro. Sim. Na época não era assim. Você tinha um concessionário que já tinha ligações com o clube? Ou com o empresário? Ou com 3, 4 jogadores do clube? O teu concessionário na cidade mandava carro pra você? Como é que era? A gente chegava nos clubes e já tinha... É uma mudança de vida, né? É. Apartamento. Tu falava com os jogadores que o pessoal do clube já tinha. Carro. Era a mesma coisa. Telefone. Quando começou a aparecer o telefone. Então cada lugar tu chegava no clube. Que nem eu cheguei aqui. O pessoal já... Já tu perguntava. Tu começava a fazer... Se entrosar com os atletas. Com as pessoas no clube. E aí um jogador ele vai orientando o outro. Onde ó... Tem um amigo meu aí que eu compro carro. Então era assim naquela época. Ah, o telefone. Não, tu chega em tal cidade. Tu vai jogar no Santos. Lá tu procura o fulano. Então a gente passava para os colegas, assim, para os atletas, né? Quando cheguei aqui foi assim. Quando fui para o Grêmio a mesma coisa. E era a forma de a gente comprar, alugar apartamento, comprar carro. Era um atleta passando para o outro. E você tinha que comprar. O clube não dava o carro, né? Não, não, não. Era só na Europa, né? Aí Europa. É, o Milan com Audi, né? Barcelona, Real Madrid, é tudo lá que os atletas... As marcas têm os contratos com os clubes, né? Aqui na época era assim. Eu peguei o apartamento, né? O clube via o apartamento e aí dava o apartamento para a gente morar, né? Mas tu tinha que ir atrás, né? Ah, você tinha que ir atrás. Aí depois disso acabou, né? Mas assim, para comprar as coisas era através dos colegas, né? E um ia para o outro time e aí vai passando informação para o outro. Só que aí você tem que ir para o treino, você tem que cuidar do corpo. E aí você tem que ver a documentação do carro, tem que ver tudo isso, né? Ou você tinha ali um despachante? Não, sempre tem. Tu chega no clube e sempre tinha... Sempre tem um despachante ali, né? É, um companheiro de clube diz, ó... Tem um fulano, tem um que vai abrir apartamento para ti, o outro tem o carro. E era assim. Então, o atleta, na verdade, só aparecia na hora para assinar, né? Entendi. Então, a gente tinha alguém sempre no clube. Ou o amigo do jogador que fazia todo esse trâmite aí. Porque a gente não tinha o tempo para ir atrás das coisas. A gente treinava de meditar, de... Ouvir, estava viajando. Então, quando tinha uma folga, que aí marcava um horário. Ó, o fulano vai te pegar aí. Tu vai lá fazer um... Para renovar a carteira, tu vai comprar um carro. Dizem que teve um jogador, não era do seu tempo. Você chegou depois. E eu não vou dar o nome aqui. Ele comprou um carro e ele chegou atrasado no treino. Como assim? Não, é que eu gostei tanto do carro aqui do Santos. Eu gostei tanto do carro que eu fiquei na praia. Eu ia até o fim da praia e voltava. Eu ia até o fim da praia e voltava, atrasou para o treino. É, às vezes chegava, quando comprava um carro novo, aí chegava, ó... Aí o Leão brincava com o jogador, que às vezes ele chegava atrasado. Pô, chegou atrasado por quê? Dormiu dentro do carro e brincava com os caras, assim, né? Mas, assim, que nem tu perguntou, a gente não tinha o que hoje... A facilidade que tinha, que tem hoje, de comprar as coisas agora. Tudo pela internet, né? Aquela época era assim, dessa forma. Era um... Tinha, ah, tu vai jogar no Porto Alegre, vai jogar no Grêmio e no Inter. Lá, fala com fulano que lá ele vai arrumar tudo. Vinha em Curitiba, São Paulo. Então, sempre tinha alguém que fazia essa correria. É, e a gente fala de uma época... Vamos pensar aqui no Santos. O que se entende hoje o Complexo Modesto Roma, no teu tempo, no meu tempo de... Início de carreira de repórter também, era o seguinte, você tinha o Campo 1, ali perto, junto da Avenida Valdemar Leão. Mas tem um muro ali, que todo mundo vê. Você tinha o Campo 2, que o Leão gostava de treinar ali, naquele Campo 2. O Campo 1 hoje é sintético, né? Aqui é sintético. Aí você tinha o Campo 2, e não tinha mais nada, não existia Campo 3. Não, não tinha. Era um lamaçal, né? Na verdade, era de lá pra cá, né? Era o primeiro lá, a gente treinava só naquele lá. Esse aqui, que hoje é sintético, não existia... É. Às vezes a base treinava ali, mas era muito difícil, não tinha o terceiro, né? Não tinha o terceiro. Aí, nos primeiros anos de Santos, tinha esse terrenão aí, quando choveu, era um lamaçal pra você chegar. E aí tinha uma casa lá no final, cheia de portinhas, uma era a nossa da imprensa, uma era vestiário, uma era administração, uma era a sala do treinador, enfim. Ali vocês estacionavam. É, estacionavam na frente do vestiário. Vocês entravam pela Ranjal Pestana na época, né? Ali vocês estacionavam os carros. Eu me lembro, mesmo assim, ah, fala o jogador trocar toda hora de carro. Eu lembro que vocês não trocavam, porque eu sabia exatamente quem estava no treino pelos carros. Eu sabia qual era o carro de quem. É, não se trocavam. Parece que criava uma raiz até com o carro, né? É, eu falo por mim, eu fiquei em bom tempo com o carro, né? Não era de trocar muito, não. A maioria dos jogadores naquela época não trocavam muito. Como hoje, tem vários modelos também, várias marcas de carro aí, mas era bem diferente. E eu lembro ali, tu tocou num assunto das portinhas lá. Tinha uma porta também que tinha os pássaros do leão, né? Os passarinhos que eu lembro. Araponga? É, que, nossa, ela berrava aquele bicho lá. Leão tinha uma araponga. É verdade. É verdade. Leão tinha uma araponga. Ele tinha, eu estava nessa salinha. Isso. A gente estava lá no campo 2, você tinha que atravessar no mínimo o espaço de um campo de futebol para chegar no outro. Então, a gente estava ali com um campo e meio de diferença. Parecia que eu estava apitando o teu ouvido aqui, né? O berrava que até, acho que depois os vizinhos ali denunciaram lá. Mas ele cuidava lá daquele pássaro lá. Mas era bem diferente do que é hoje. A gente brinca que tudo que tem hoje, né? A gente já ficava no campo, acabava o treino, a gente ficava na resenha ali conversando, né? Hoje, do jeito que está os gramados, a gente ia dormir no gramado porque hoje é tapete, né? Então, hoje que é os campos ali no CT, os dois campos de grama e o sintético, é muito bom. Ainda me lembro assim, quem tinha saído da base, ainda tinha contato na Vila Belmiro, ainda ia jantar lá depois do treino e tal. Mas quem vinha de fora, acho que ia para casa, né? Não, ia para casa. No profissional, na verdade, todo mundo ia para casa, né? Acho que só quem subiu, que era da base, subiu o profissional, que morava ainda lá, que fazia as refeições lá na Vila. Não tinha essa estrutura dentro do CT, né? De hoje, como está... Na minha época, eu saí daqui em 2001, não tinha... O prédio novo, no fundo, lá não tinha nada. Tanto é que de 99 para 2000 foi feito esses vestiários desse lado de cá, né? Foi aí que a gente passou em 2000 para cá. Sim, aí eu acompanhei, que era o container de imprensa, a gente trabalhava dentro do container. É, aí depois construiu aqueles vestiários, a gente passou para cá, não era mais no fundo. Aí mudou, só para... Aí mudou, aí o pessoal começou a entrar pela Francisco Manuel, primeiro portão ali. Aqui, bem... Primeiro portão, saiu da... Exato. Da Valeão ali, primeiro portão, já entrava. E saía lá do outro lado. Saía do outro lado e estacionava lá no final. Aí a gente já não sabia, a gente só sabia os carros passando. É, isso mesmo. A gente tinha que adivinhar, olhava longe, ah, o Argel está aí, ah, o Adiel está aí, ah, o Caico está aí. O Caico tinha um golzinho, né? Caico, exato. Caico tinha um gol. Aliás, uma vez ele pegou o carro, acho que foi do Lúcio, ficou dando zerinho. Eu estava, eu estava. O Lúcio tinha uma caminhoneta vermelha. É, eu estava nesse treino e o Caico ainda fez sempre isso. E ele... É verdade. E ele ficou dando zerinho, assim, com o carro do Lúcio. Lúcio, pelo amor de Deus. Eu estava... Agora tu falou, eu estava tentando lembrar como é que os caras cabiam ali, né? Porque o espaço era pouco. E aí tinha aquele corredorzinho ali para você passar, que todo mundo passava e o Edmundo, quando vinha a imprensa, rasgava, então. Isso aí mesmo. Por que tempo, hein? Eu não esqueço, nem dele rasgando, nem dele... Quando o treino era na vila, que a gente reunia ali naquele banco da imprensa, que ele errava o chute e acertava a gente. É, não dá para esses detalhes aí. Mas assim, um detalhezinho, a gente treinava muito pouco na vila, Verdade? Era dificilmente... Com o Leão, eu não vi nenhum treino na vila. Eu trabalhei, comecei em 99, até o Leão ir embora no final de 99, não peguei nenhum treino na vila. Eu acho que... Se eu fiz cinco treinos em todo esse tempo que eu fui atleta, na vila foram muitos, acho. Quem deu alguns treinos na vila foi o Parreira. Isso. Parreira, eu estava... Final do Brasileiro. Exatamente. Alguns treinos ele fez na vila. Foram poucos, então foi mais com o Parreira. O Giba, falecido Giba, chegou a fazer alguns treinos na vila também. Aí teve o... Acho que o Geninho com o Chulapa. O Geninho, eu não lembro de treinar na vila. Foram poucos, assim, cinco, seis, que eu lembro, eu treinando lá. Sim, sim. Era muito difícil. E aí o restante era tudo CT, né? Era tudo CT, era lá... Chovir era... Não tinha, era pouca grama, né? Mas era o que tinha no momento. Você pegou a época ali dos anos 90 e o... Aliás, o Leão tinha um salão de automóvel, né? Ele cada hora... E era tudo Mercedes, né? Não, ele tinha muita Mercedes. o Leão era Audi. Ah, mas ele tinha mais Mercedes também. É. Mais de uma. Mas ele andava mais com Audi ainda. Ele, o Pedrinho. Também, né? É. Pedro Santilli. Mas eu acho que o... ele, de alguma maneira, ele dava um exemplo, sem ficar falando, de que se você investisse o que você ganhava, você ia ter sempre. Vamos combinar que da tua época pra cá mudou muito. Muito. A parte de financeira. É. E já se ganhava... Vocês ganhavam bem, vai. Vamos falar. Vocês não ganhavam mal. A gente não pode reclamar. Vocês não ganhavam mal. Que, assim, falando em números, naquela época, se te ganhasse três jogadores, é muito ganhavam mais de cem mil. Sim, é verdade. Então, aí eu ia chegar nisso. Hoje, você fala em valores pra jogador meia boca, o termo é esse, que nessa época era o que ganhava o Romário, era o que ganhava o Túlio, era o que ganhava o Dodô, era o que ganhava os craques. Eram outros valores, né? Os caras mais top ali, né? Hoje, o meia boca tá ganhando isso ou mais. São outros tempos, né? Mas, alguém falava pra vocês sobre essa parte de investe que você vai ter sempre, não precisa trocar carro toda hora, você pode ter um carro bom e investir em outra... Alguém falava isso? Ah, o Leão, o Leão falava bastante isso, né? Tinha dias que ele, que às vezes ele via alguém com um carro novo, né? E a primeira coisa, tá, mas tu tá investindo em quê? Tu tem casa, teus pais têm casa e ele orientava bastante, né? Na forma de investir, né? Dizem que o Telê fazia isso também, né? É, o Telê no... Que eu sei, assim, é uma história que a gente sabe, né? Na época, com o final do Catê, né? O Catê chegou lá, veio de Cruz Alta, no Sul, e o Telê morava no CT, né? E um dia lá, o Catê mal tinha chegado em São Paulo, chegou de Mitsubishi, e o Telê perguntou lá de quem era a Mitsubishi que tava estacionado lá, e o Catê... Ah, é do Catê. Chamou o Catê. Catê, tu comprou casa pros teus pais lá, tu tem apartamento aqui, não? Então, a partir de amanhã, tu não me aparece mais com esse carro aqui. pode vender e comprar uma casa pros teus pais lá. Então, ele fazia, o Telê fazia muito isso. Os treinadores da época, eles orientavam bastante, né? E o Leão aqui também fazia isso, conversava, falava, em festa, cuida, não... Mas você sempre teve cabeça boa, né? Eu lembro disso. Eu sempre pego no chão, né? Na verdade. Eu falei aqui, os outros times que você jogou, eu perdia jogo, eu entrava em crise, você põe a cara pra bater, aqui no Santos, o Argel botava a cara pra bater, o Anderson Lima botava a cara pra bater, o Narciso botava a cara pra bater, o Zete botava a cara pra bater. Hoje, você não tem mais isso, né? É, aquilo que eu falei, mudou muito hoje. A gente, naquela época, já tinha assessoria, né? Já tinha o assessor do clube, mas a gente... Valmir Lopes. Valmir, é o Valmir. Esteve conosco, quando o Léo, quando o Léo vem no Pondi, o Valmir esteve conosco. Muito, muito meu amigo, a gente se dá muito bem. A gente esteve junto agora também, em outro evento aí. E a gente falava pro Valmir, que ainda mais quando eu perdia clássico, a gente falava, Valmir, eu, o Argel mesmo, o Narciso, não, coloca a gente pra o Zete, a gente vai dar entrevista. Então, a gente não tinha, não se escondia, né? Não que hoje o pessoal se esconde, mas hoje mudou muito, né? Hoje, a imprensa, né? Eu acho que o jogador não se dá mais entrevista na saída do campo. Então, aí, a gente saía do jogo, cara, no campo ali. Eu, eu, eu era ali, eu tava ali. Tu com a cabeça ainda, adrenalina lá, e às vezes até, né, a gente, o raciocínio ainda não tava, não pegava direito da forma que foi feita a pergunta, foi feita, e pra responder, às vezes a gente ia dizer, era bastante, eu mesmo, às vezes eu fui, e reconheço que eu fui grosso algumas vezes com alguns reportes, porque tu tá saindo do, tu mal apitava o jogo, acabava o jogo, tu já tava ali respondendo, perguntas que às vezes tu não conseguia nem ainda raciocinar pra poder responder. Mas da tua parte, eu só lembro uma vez, sério, em saída de campo, uma vez, em pó, eu te acompanhei de um ano, dois anos e meio. Foi no, até o jogo, foi, você lembra que tinha uma seletiva pra Libertadores em 99? Sim. Você não classificava, mas você tinha uma seletiva pra jogar, pra ver se entrava na Libertadores, então o Santos foi jogar com o Grêmio. Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Isso. Vila Belmiro, lá não sei se empatou, eu sei que Vila Belmiro foi um a zero pro Grêmio. Santos eliminado. É verdade. Aí, a torcida já tava, e estavam eleições no clube também, então aquele ambiente político também muito carregado e tal. Foi uma única vez, aí o repórter, que eu me lembro quem, mas deixa pra lá, pergunta, o que aconteceu? Você falou assim, perdemos o jogo, foi isso que aconteceu. Mas foi uma vez. Entendeu? E também você não falou uma coisa, né? Não, é, a gente tinha perdido mesmo. É. Não, mas é que, que nem eu falei, depois vendo, a gente, às vezes, não tinha como depois saber, ou a TV, que naquela época, o pessoal que é mais novo hoje, era um jogo pro Brasil todo. Sim. Lembra? Sim. A TV passava um jogo pro Brasil todo. Não é como é hoje. É, não tinha... Você tem todos os jogos televisionados, né? Todos, então... E a gente se preparava pra esse jogo quando a gente sabia que era jogo da TV. Então a gente se preparava e... E aí, depois do jogo, né, as entrevistas e aí, a TV, no momento que tava o jogador falando, chegava com o microfone e às vezes saia algumas coisas que... que não era pra falar e o jogador, às vezes, era um pouco... um pouco grosseiro, até com... pela pergunta do repórter, né? E eu, às vezes, quando... na época, acompanhava... a família acompanhava alguma entrevista pela rádio, depois eu perguntava, tá aí, o que que eu falei? Ah, falou isso que não devia, então foi... ia corrigindo, né? Mas a gente nunca fugiu, assim... Nunca fugiu do pau. Perdeu e não vão dar entrevista. Aí mesmo que a gente se colocava à disposição pra falar, pra dar entrevista, né? Os caras têm medo hoje de falar? Ou o clube... Os clubes estão... Não, é que nem falei... Tem que preservar, né? Né? Porque, às vezes, mudou bastante hoje, o clube tem uma assessoria, né? As escolhas... Quem vai, às vezes, pra uma entrevista já é feita antes. e a gente tem todo o cuidado pra, às vezes, hoje não... De repente, o jogador foi mal e aí, pra uma entrevista, né? As perguntas, às vezes, não vão ser bem colocadas da forma que devia ser e o jogador, daqui a pouco, vai ser um pouco mais... Mais grosseiro, não vai responder da forma que tem que ser, então tem que evitar, né? Não tinha tanto veículo de comunicação, né? É, hoje... Demais, né? O cara abre um canal no YouTube com o nome de torcedor e vai pro treino, né? É. Representa o canal tal do YouTube. Vai! Tu é só olhar os jogos na TV, o que tem de... Gente de... Colete, né? Colete. É quando eu parei de frequentar o CT, eu ainda peguei a época dos primeiros repórteres de sites. Então, ah, repórter do site e tal. Quando eu comecei, não tinha repórter de site. Era rádio, jornal e televisão. Hoje você tem um... Hoje é bem... E o nível... O aparato que tem hoje... Agora você... Agora você vai falar... Nosso nível caiu, não? Assim, da tua época de jogador, assim... Nosso nível de... De repórter. De jornalismo, assim, da notícia, de... Você pode falar à vontade. Eu sou corporativista pra caramba com a minha categoria, mas... Assim, mudou bastante. É bem diferente, né? Hoje, a lógica... Hoje, com a tecnologia que tem, mudou, assim, mudou pra parte de... Não digo da informação e das perguntas e dos profissionais. Mudou bastante. Hoje tem a tecnologia, mas, assim, a diferença é que... Não que não seja mais profissionais do que vocês na época, mas a qualidade e a forma de fazer as perguntas, eu vejo que antes era bem melhor do que hoje. Que nem você falou, hoje, o cara simplesmente vai lá, se formou, não sou contra, não estou dizendo que estou contra os jornalistas, mas o cara montou uma rádio, um programa, o cara pode fazer o jogo e está lá perguntando algumas coisas pro atleta. Às vezes, até a forma de fazer a pergunta, às vezes, eu mesmo, às vezes eu questionava alguns reportes da forma... Pô, olha, podia elaborar melhor a forma de fazer a pergunta, né? Mas mudou bastante, né? Se alguma coisa... O contato era mais direto, se alguma coisa desagradável, você também resolvia ali mesmo. Conversava ali e resolvia, não acabou, né? então era ali... Mas hoje, hoje a internet hoje tomou conta, né? E o nível do atleta, como é que está? Eu tenho a minha opinião. Esse negócio... Então, tu me responde agora. Nome composto. O cara, jogar primeiro, tem que ter nome composto. É um tal de nome e sobrenome. Imagina o ataque campeão mundial do Santos hoje ia ter Edson Nascimento, José Macia, Antônio Honório, sabe? Gilmar Neves no gol. Você entendeu? José... Eli Miranda ia ser o capitão, não ia ser o Zito, né? Ia ser o Eli Miranda. O cara tem que ter nome composto. Tem que ter mais tatuagem do que lugar no corpo para fazer tatuagem. Tudo bem, cada um faz o que quer com o próprio corpo. Não é essa questão, mas parece que o cara está preocupado mais com uma coisa que com a outra. E o nível está, para mim, o nível está caindo. Eu não vejo hoje, por exemplo, você pega uma seleção brasileira e você fala, vai ganhar o Mundial. Eu não vejo. Pode acontecer, pode acontecer, porque é o Brasil. Melhor, mas eu não vejo. É, é que a gente fala, cada ano, cada época vai mudando, né? E o que eu vejo assim, né? Falando da minha época, o futebol, lógico, a gente fala, na nossa época, o futebol era rápido, comparando com hoje, era um jogo mais técnico, um jogador com a qualidade técnica bem avançada do que é hoje. Hoje o jogador, hoje ele tem que ter intensidade e velocidade, né? E aí, a gente, alguns jogadores não tinham uma técnica, né? Que na época, como era mais lento, os jogadores eram mais tecnicamente, tinham a qualidade técnica com a bola nos pés, Quem tinha o drible. Hoje, é posse de bola, tu não pode, né? De repente, ficar muito com a bola, que a marcação vai ser forte em cima do, 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 quem tem que passar. E naquela época, não, eu falo da minha época, imagina a época mais, lá na época do Pelé, né? A gente, hoje vendo, a gente fala, mas era lento, era lento, mas a condição técnica de cada jogador era bem, mais apurada do que é hoje, né? Então, hoje, o jogador tem, que tem técnica e não tem velocidade, ele vai ficando pra trás, né? Eu tenho a impressão de que o, o jogador, a sociedade de um modo geral, né? Você pega, pôster, como a gente viu agora, mas pega um pôster dos anos 80, você olha os caras assim, parece que é um time do sindicato dos metalúrgios, assim, sabe? O pessoal de, estivador do Porto, sabe? Os caras de chefe de família, aí você vai olhar a média de idade, 24, 25 anos, eram caras novos, mas tinha um cara de, hoje parece que é um molecado, tá com 34, 33, né? Parece que tá no juvenil, né? Parece que a sociedade mudou um pouco, né? Até isso parece que mudou um pouco, né? E eu lembro que vocês eram, vocês eram caras sérios, vai, pega, você, Argel, Anderson Lima, Zete, Jorginho, eu falei pouco do Jorginho, mas o Jorginho era um cara sério. O Viola era mais descontraidão, mas pras câmeras e tal, né? Eu não sei no dia a dia. Não, era um cara, assim no dia a dia. Boa convivência? Boa, muito, boa, muito, muito. Mas vocês tinham tempo pra fazer brincadeira, igual a gente fala de 2002, que era uma brinca, o Robinho foi pra ser uma creche, muita gente fala que parecia uma creche. Vocês não tinham essas brincadeiras? Brincava, mas assim, né, eu sou, eu cheguei a pegar o Robinho, o Diego, e não tava aqui, mas depois o Leão, até o, o Leão foi jogar lá em Porto Alegre uma vez com o Internacional, e eu fui no hotel, e conversando com ele, e ele falou, Paulo Diomiro, não tem, os meninos, tu vai pedir pra fazer, vai cobrar, é tudo brincadeira, e aí tu não tem como, né, só que assim, eles brincam, mas eles fazem o que a gente pede, mas na brincadeira diferente, ele falou diferente daquele grupo que ele tava, era o nosso treinador, que tinha uns caras mais maduros, mais experientes, né, e não tinha tanta brincadeira, ele, o Leão, ele teve que, um pouco, mudar o estilo, pra poder, dele, pra poder comandar, ele mesmo falou. Mas a tua geração dormia cedo, não ficava jogando videogame, né? Não, não, jogava, tinha a turma que jogava demais, a gente era mais do carteado, né? Tá. Da cacheta, né? Tá, ia até tarde, não? A cacheta ia tarde, Mas pode falar, você não joga mais. Não, ia, era cacheta, né, e depois aí começou a vir já o videogame, né? Tá. Eu não sei jogar videogame. O bom de você ter parado de jogar, agora você pode falar, agora não pega mais nada, entendeu? Não, mas eu trabalho no futebol. Não, mas você fazia, não vai te prejudicar como atleta, nós era videogame, cara, aqui não jogava, na minha época não, nós era, era carta, né? Jogar escova, é barato. É que assim, nunca era um time de pessoal mais velho, né? Sempre tinha uma molecada, a gente, eu citei o David, você arregalou, você falou, vou o David, o David tava subindo, né? Tá. É, aqui quando eu cheguei em 98, aí tinha o Gustavo Nery, tinha o Baiano, sim, o Eduardo Marques, a Diel, o Michel, então tinha bastante, que subiram meio que juntos, né? O Hélder, e depois de 2000 a mesma coisa, aí teve André Luiz, Pereira, Preto, é, o Preto, e então, o Preto você sabe que, no Geração de 2002, essa eu vou te contar, contei no meu livro isso aí, o pessoal tava voando, depois sujou com o Grêmio, a semifinal, tavam voando de volta pra São Paulo, e o avião foi taxiar, passou na Imigrantes, e tava, passou na região do Pedágio, e eles tão no avião, o avião descendo, você consegue ver, né? E aí o Preto, o Preto morreu no meio de voar de avião, E aí ele olhou e falou, ah, a gente já tá no Jockey, já tá no Jockey. Aí os caras, não, Preto, ali é a estrada, é a Imigrantes, olha os cavalos saindo ali, eram os carros saindo do Pedágio. Eram os carros do Pedágio. Então, mas era, e depois da geração do, que o Leão pegou em 2002, aí sim. Aí foi molecada mesmo. Ali o mais experiente era, era o Alberto, Robert, Robert, Fábio Costa, Fábio Costa, o Renato, que também, mas o Renato era... Alberto, né? Alberto, então, mas mais da, 70% da equipe era a molecada que tava... Então, por exemplo, você pega o capitão e o Paulo Almeida. Paulo Almeida. E o Paulo Almeida jogava com vocês. Então, ele aprendeu com vocês. Ele era um cara... Não, ele já era um cara com uma postura... Ele tinha 21 anos, mas ele era... Sim, já centrado, sério, já tinha o perfil de líder, de capitão, né? Mas é... E na minha época ali, em 98, que eu te falei, era o Adiel, o Michel, o Eduardo Max, que é os... Sim. agorizada que brincava. Aí tinha o Miller, tinha o Ronaldão, o Zete, o Viola, já era mais maduro, já. Você falou, Comebol foi o título mais importante que eu ganhei. Quais foram os outros que você ganhou, você lembra? Pelo Curitiba, pelo Grêmio, pelo Vidória? Curitiba, a gente chegava, chegava e o Paraná vinha por fora. A gente brigava, nós e Atlético, e o Paraná chegava e a gente não... Lá eu só fui vice. Depois... Não, no Curitiba teve um... Mas foi um campeonato, um torneio. Lembra que as equipes que não classificavam entre os oito? Teve um ano lá que foi feita a Copa SBT. Lembro, lembro. Tinha esses campeonatos, né? Isso, e foi no Nordeste. Só que aí... Tomei Maria Quitéria, não? Não, foi um torneio que o SBT fez lá. Das equipes que não classificaram. Classificava oito, as outras ficavam... E aí você foi? Aí o Curitiba foi, e a gente chegou, os dois finalistas foram Curitiba e Botafogo. Botafogo de Gonçalves, aqueles caras... Gotardo. E o Curitiba conseguiu levar essa final para Curitiba. E a gente foi campeão desse... Aí ganhou. No Curitiba. Depois, no Santos aqui, foi a Comebol, no Grêmio, deu na trave da Libertadores. E depois, no Vitória, eu fui campeão estadual, né? O Grêmio, você chegou pouco depois da Copa do Brasil, né? Você não chegou a jogar aquela Copa do Brasil? Cheguei uma semana depois, é. Uma semana depois que o Grêmio foi campeão aqui em São Paulo, em cima do Corinthians. E a gente chegou, assim, duas vezes na semifinal da Libertadores. Copa do Brasil também não foi longe. Mas foram poucos títulos, assim, na minha carreira como atleta. Infelizmente, né? Porque você acha que você merecia mais. Aliás, eu lamento muito você não ter estado em 2002. Pois é. Porque eu acho que pela carne de pescoço que você e o Anderson Lima pegaram no Santos, na hora do Finaminhão vocês tinham que estar. É, foi... Eu saí um ano antes, né? Mas aí, a gente fez uma visita aqui em 2002, antes de começar o Brasileiro, o Leão... E o Leão falou com a gente pra gente voltar que ele precisava. E ele fala, e todo mundo fala que o medo era de o Santos cair na... O Leão falava, né? Pô, com esses meninos eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Eu preciso de uns... De uns caras mais experientes. Ele ligou pra mim, ligou pro Leão. A gente esteve aqui, né? E eu falei, eu tinha acabado de sair, não tinha como vir pra cá, né? Mas só que aí, depois, foi aquele título, o Santos eliminou a gente, e o Grêmio, né? A gente perdeu aqui de três, acho que foi o quatro, ou um três a um. A semifinal foi três a zero pro Santos. Depois lá foi um a zero, acho. Você falou, antes da gente começar a falar, você falou, um milímetro a mais você tinha parado no Alberto, né? Porque o Alberto tava em você, você que tava mais na marcação do Alberto, né? Então, quando eu chego ele já tá finalizando, chutando, né? Eu tentei travar antes, mas foi questão de se eu chego um segundinho antes conseguir travar, mas não tinha como, a gente sabia que ia ser difícil o jogo aqui, porque o Robinho, o Diego, o Elano, o Renatinho, os caras tava, o Léo, eles estavam impossíveis. E eles iam treinar de bicicleta, você sabia disso? Sabia. Eles iam treinar de bicicleta, depois começaram a ter carro. Não, mas foi o momento ali deles, o Santos, né? Mas a gente, quando veio pra cá, a gente sabia, o Tite era o treinador, né? E a gente veio com alguns desfalques, não tava o Zinho, não tava, acho que o Tinga, tinha uns desfalques, Roger, acho que não tava também, mas a gente sabia que não, se a gente não conseguir ganhar o jogo, a gente não pode perder de muito. Só que aí o Robinho arrebentou com o jogo. É, aí, e olha que era, podia ter sido mais, hein? É, não, foi, a gente... Porque teve um gol que o Robinho perdeu que... O Léo só pediu pra mim lá em Porto Alegre, não vai bater nos meus meninos, então tira eles. Pessoal, não tem jeito, né? Eu tenho que defender o meu lado, né? O Claudio Mirro não vai bater no Diego, no Robinho, então tira eles, então... Mas não tinha como achar, eles estavam no momento, era o momento dos meninos. E o jogo lá foi, acho que foi 1x0 com o gol do Fabri. 1x0 com o gol do Fabri. Já com 20 e poucos no segundo tempo. depois não tinha, a gente não conseguiu, que o Santos tinha uma dupla de zaga, né? André Luiz e Alex, as corrigênicas. então tava no meio campo com o Paulo. É tão curioso, eu falo, né? Três anos antes eu ia no CT e pelos carros eu sabia quem tava lá. Eu falei, esses meninos iam de bicicleta, você não sabia de quem era o carro, um ou outro tinha carro, a maioria ia de carona, um com o outro. O carro do... o carro de 1 ia cheio, o Canendé, o Willian ia tudo na carona de 1. Sabe? O Paulo Mendoza tinha um golzinho lá que ele mesmo falou, não, mas o meu agora todo turnado e tal, eu incrementei o gol inteiro. Mas era tudo o carro nessa linha, né? É verdade. Eu acho que ali era o... Até pra carro o pessoal era mais humilde, né? Acho que era o Renatinho, o Alberto, os caras mais... O Fábio Costa que deviam ter carro. É, o Fábio tinha, acho que o Mapageiro. Sim, é. O Alberto quando chegou, aí eu não... Não é lembrança minha quem me contou foi o próprio Alberto. Ele veio com uma S10, que era aquele carro que ele tinha. Ele veio de Jundiaí pra cá com uma S10. Não, de Americana, ele tava no Rio Branco. Foi de Americana. É, exato. Ele veio de Americana. Ele tava no Rio Branco. E ele veio com uma S10. Então, mas mesmo assim, você vê, não era um mega carro... O Fábio, sim, porque o Vitória devia ter uma estrutura melhor, né? Ele já chegou com uma... Não, o Fábio já tava. O Fábio chegou em 2000, né? Isso. Eu tava aí, né? Não, mas quando ele chegou era Pajero. Era Pajero. Era Pajero. É. E ele tinha ido pra seleção, então deve ter ganhado um pouco mais e... Não, aí já tinha... Já tinha um carro. É. Mas a molecada tava... Imagina, tinha subido, né? O Diego e o Robinho. O Diego era menor de idade, então... Tinha 16 anos. É, o Diego tinha 17. O Diego tinha 17. É. Aí o Léo veio do... O Léo veio em 2000. O Léo tinha um A3, eu lembro. Veio do... Lá de campo... Ele tava no União, né? Ele era de Campos, no Rio de Janeiro. De Campos, é. Mas acho que ele tava no União São João. Exato, é. Então era... Os meninos ali... Imagina que de bicicleta devia ter no CT, né? Hoje, engraçado, a gente faz 21 anos. Você não consegue pensar isso hoje, né? Não. Cara, no profissional, chegando de bicicleta, não é? É, mas sabe que ainda tem alguns clubes aí, né? Que tem jogador que chega de bicicleta ainda, cara. Mas a loucura por carro ainda existe, como tinha nos anos 90, no começo dos anos 90? O cara sobe profissional, começa a ganhar um pouco mais, já quer ter carro? Isso tem ainda. Não, ainda segue. A gente vê, né? Eu... Depois eu trabalhei em outros clubes, eu trabalhei com o Argel, né? Eu era auxiliar do Argel. E... Tem ainda, o pessoal ainda... O carro é... É tudo pro... Pra quem tá subindo e com um salário melhor, é... A preferência é de comprar o carro. Ainda é o carro. É, a gente vê ainda... Lógico, que nem a gente falou, os números são outros, né? Uhum. Mas o pessoal ainda gosta demais, os carros aí bacanas, tem cada caminhoneta aí. E hoje é você que tá orientando, o pessoal também? Tá, a gente... Nesse sentido? Hoje, né? A gente procura conversar, procura orientar, mas eles... Hoje o pessoal, esses meninos aí, principalmente menino que já... Que saiu da base do Santos e tá num profissional, eles têm um aparato, tem pessoas capacitadas que cuidam bem dessa parte deles aí, né? Com certeza, tá bem investido. Bem diferente do que a gente não tinha todo esse... Esse... O entorno com pessoas capacitadas, né? E hoje eles têm... Tem um empresário, tem... Dá uma condição de estrutura pra... Pra orientar... Por exemplo, psicóloga. Era um negócio que... Até... Eu tava até preconceito, né? Eu fui ter psicóloga quando cheguei no Grêmio. Olha só! O Tite... Tu assinava o contrato e... Tu assinou o contrato, tu não treinava. Primeira coisa, tu assinou o contrato, treina três horas da tarde. Uma hora, tu tinha que estar na psicóloga. Que aí... E a psicóloga... Te passava um questionário lá, conversava contigo e ela passava o teu perfil pro treinador, né? Foi... A primeira psicóloga que eu tive foi... Foi com... Com o Tite no Grêmio. E aí, depois tu podia treinar. Depois que ela passava, toda... Ó, Tite, o Paulo é assim, pode cobrar ele dessa forma. Foi a primeira vez, mas depois... No Vitória eu tive um psicólogo também, né? Aí tinham algumas dinâmicas na concentração. Aí depois... Todo mundo seguia ou virava brincadeira? Naquela época lá, né? A gente tem que falar a verdade. A gente falava que psicóloga era pra louco, né? E o atleta não dava muito bola pra psicóloga, não. Hoje não. Hoje eles procuram, sim, pra orientar. E é importante, né? Somente na base, no clube, no profissional tem, né? Eu acho que tem uma mudança de sociedade, uma mudança de mentalidade dentro do futebol. O que eu quero dizer com isso? O cara que tá no profissional hoje, quando ele começou lá na primeira categoria dele, já tinha psicólogo, nutricionista. Coisas que você pegou a transição, né? Você pegou o início de tudo isso aí. Imagina, quando eu fui pro Grêmio, isso eu já tava com quase 30 anos, não, já 30 anos quase. Então, mais já pro fim, né? E hoje não. Hoje mudou muito. Hoje os clubes dão a condição já na base, né? E é importante, né? Eu trabalhei, né? Hoje eu trabalho no profissional do Santos, né? Mas eu cheguei aqui pra trabalhar na base. E foi uma experiência muito boa, né? Um aprendizado ótimo. Eu tenho que agradecer pela oportunidade que o Santos tá me dando. E hoje eu tá no profissional, mas eu tive na base e foi muito importante. a gente vê hoje as condições que o clube dá na questão até de escola, psicólogo. E isso é importante, né? Porque os meninos saem cedo de casa. Mas ainda tem o... O que era o festival de gafes, assim, ainda comentam... Eu lembro que na tua época tinha um pessoal que cometia umas gafes, né? Ah, tem, sempre tem. O São Paulo foi jogar no Japão. Se o Macedo assistir esse podcast, ele pode me desmentir. Mas o São Paulo foi jogar o Mundial no Japão com o Barcelona. E no caminho pro treino, o Macedo teria feito um comentário lá em Tóquio. Falaram, olha, o pessoal aqui tá tudo bem de vida, né? Todo mundo tem carro importado. O Macedo... Eu joguei com o Macedo. É uma figura e era natural dele, assim, né? Gente boa, né? Mas é... O pessoal ainda brinca, né? E tem, né? Às vezes no grupo tem algum outro que o pessoal brinca lá. Mas é, mudou muito, né? Porque, como eu te falei, hoje, todos os clubes, né? O jogador na base, já na base, ele tem que... Ele é obrigado a estar na escola. Bem diferente do começo lá da gente. O Amaral já não é tão comum no futebol, então? Aquela figura folclórica, assim que... é bem da... A gente não tinha escolha, né? Porque os clubes tinham... Os times tinham Gilmar Fubá, falecido Gilmar Fubá, Amaral, falei do Macedo, o André Luiz tinha que jogou com você, né? Lá de Bagé. É, André Luiz, o Tchê. Pessoal mais inocente, assim, é difícil ter hoje, né? Não, é, hoje não... Tem o mais tímido, né? Sei. Mas a questão de... De não ter... Não estudar, hoje o clube não permite hoje um... Um atleta... Ainda mais na base... Tem que estar na escola. Tem que estar na escola, né? O André Luiz, o Leão, o Leão, ele fazia coletivo... O Leão, assim, ele não... Eu tô falando aqui é outra época. O Leão falava todo final de treino. Se tivesse treino em dois períodos, o Leão falava no final do treino da manhã e no final do treino da tarde. O Leão falava todos os finais de treino. E aí, ele já... Isso foi, acho que em 2003. Já no antigo container. Ele fazia uma entrevista pra rádio e TV, a parte gravada ali, microfone, pergunta direta, resposta direta. Depois o pessoal de jornal que já começava a virar mais um bate-papo. E aí, ali era a hora que você pegava a notícia. A notícia, o Leão não dava no microfone. Ele dava nessa hora. Ele não bate-papo. É, eu lembro que ele ficava conversando. Você pegava muita informação ali. E um dia, a gente falou sobre as mudanças da época. Da época dele e do jogador pra aquela época ali, 2003 e tal. Você já não tava mais. E ele falando sobre isso, sobre jogador que vai pra aqui, vai pra ali, vai pra balada como a gente vê e tal. Eu falava, pô, na minha época a gente ia nos horários que dava pra ir. Não deixava, não fugia de concentração. Esse tipo de coisa. Mas mudou muito. Hoje a cabeça é outra, não sei o que e tal. Nisso. Aí é aquele corredor que eu falo de pedra ali que vocês pegavam pra ir embora, né? Atravessava aquele corredor ali. Vem o André. Eu não lembro qual era o carro. Não lembro. Mas ele vem. Mas mete a mão na buzina. Sai gritando. Aí o Leão só olhou assim pra gente. Olhou. Aí, ó. Jogador é isso. Não. Tem umas histórias assim. Eu lembro, tu falou agora. O Viola morava em São Paulo, né? Aí, quando tinha dois períodos, ele ficava aqui no hotel. O Leão também, mas eles moravam em São Paulo. Então, treinava-se um período e eles iam pra casa. Só que, às vezes, o Viola descia. O Viola tinha uma CLK conversível, né? Porque era só por encomenda. e o Viola, quando vê, tava, passa pelo Leão na serra e buzina. Nossa, aí depois chegando o treino, o Leão pegou, chegava, né? Conversava, bom dia, e falou, Viola, por que que tu, por que que tu não, tu sabia que tinha treino agora de manhã e não ficou aqui no hotel? Foi atleta, tu tinha que ficar aqui. Aí o Viola pegou pra ele e disse, por que que o senhor não ficou também? O senhor tem que dar treino? Então, eles batiam, mas assim, era brincadeira, né? E o Viola buzinava e ele ficava louco. O Viola, às vezes, contava que passava por ele e buzinava. E aí, foi pra São Paulo de novo? O senhor foi pra São Paulo também? Então, eu jogo, mas o senhor dá treino, tem que ficar aí também. E quando o Viola chegou atrasado, você tava aí? É que eu vim de São Paulo, o Leão falou, eu também vim de São Paulo e fui o primeiro a chegar. Primeiro, próximo treino, 15 minutos mais cedo. É. Você pegou isso? Peguei várias vezes. E vocês pegaram o Viola de pau no vestiário depois, né? Ah, porque ele era o goleador, não tinha, a gente falava, teve um jogo da Comebol, né, bem lembrado agora, teve um jogo da Comebol, a gente não concentrava o jogo à noite aqui na vila, a gente se apresentava no dia do jogo no hotel pra almoçar e descansava pro jogo à noite. E teve um jogo desses que a gente se apresentou e aí todo mundo achou que o Viola tava tava no hotel, né? E foi a apresentação, acho que foi na vila, a gente já tava, não me lembro, foi no começo lá, tava classificado, foi um jogo assim desse. E cadê o Viola? A gente já no aquecimento e o Viola ligando, falando, não, tô descendo a serra. Nossa, saiu o Leôncio, a partir de agora, vocês cobrem dele que vai ter concentração, mas não tinha, o Viola cobrou ele, o Viola foi artilheiro aquele ano, ele, a gente vai correr por ele. Só que eles ficavam os dois, o Viola, ó, amanhã, carnaval, tem treino, vai ser o treino, nem o, vai ser oito horas da manhã começa o treino, não quero ninguém no carnaval em São Paulo. O Viola chegava, acabava o treino, o Viola, a gente na época era patrocinado pela Unicor, né, e aí tinha o helicóptero que ficava à disposição aí, aí acabava o treino, o Viola, e no outro dia ele descia do helicóptero de novo, nossa, tinha que ver, mas eles cedavam bem assim, cara, ele e o Leão, era engraçado até. Mas era nessa base, o Sergento Lapa vinha direto com a fantasia, imagina, eles se vilavam em São Paulo, vinha direto pro treino. Deixa eu te falar, deixa eu te dar um recadinho aqui importante, se você está precisando de contabilidade, você está com a empresa aberta, você está com dúvidas sobre questão de impostos, da nota fiscal, mudou o sistema de nota, viu, pessoal do MEI, complicou? Não, complicou não, não ficou tão difícil. Mas se você tiver dúvidas, questão de impostos, parte de contabilidade, Jerônimo Araújo, lá na Contabilidade Contales, ali na Pedro Leste com a senadora Lacerda Franco, eu vou te dar o WhatsApp, vai aparecer aqui na tela, código de área 13, 99788-4816, 99788-4816, então se você tiver dúvidas, se você precisar de uma orientação, fala com o Jerônimo Contabilidade Contales, ele esclarece o que for nessa área. Deixa eu ver o... Eu tenho um relógio aqui para dizer a hora que está para acabar e infelizmente eu vou ter que encerrar, porque o papo estava ficando... Se a gente entrar na resenha, contar histórias... Começar de bastidores... Vamos mostrar esse podcast. Aquilo que a imprensa nunca soube na época, pode contar isso que vai bombar audiência. Bomba, né? Não, mas é, o papo está muito bom. Você falou que você chegou a bater de frente com o Leão em alguns momentos, né? Ah, é. Coisas que a gente nunca ficou sabendo. Então... É, tem algo... Assim, não bater de frente... Com respeito. Com respeito, né? Teve uma vez, a gente estava no... A gente ia muito para Jarinuna, né? Pré-temporada. Santa Filomena, eu fui. Eu fui lá. E lá, pô, celular não pegava de jeito. Tinha que ir lá no morro, lá para celular. E aí a gente ficava lá, pré-temporada, só que o Leão sabia que não podia ficar mais de uma semana lá. Porque aí começavam os coletivos, começavam a dar... Um chega mais no outro, estava na hora de ir embora, né? E teve um treino lá que... Ele estava fazendo o cruzamento e o pessoal cabeceando. E ele queria que cabeceasse no lado direito do Zete, né? Que ele cruzava desse lado. Só que eu estava cabeceando no... Comecei a cabecear no contrapé do Zete. Ele estava acompanhando a trajetória da bola e eu cabeceava desse lado. Não dava tempo de voltar. Aí cabeceia em uma, duas e ele parou, né? Aí ele falou, Qual de Omiro, quero que tu cabeceie no canto direito do Zete. Mas, professor, eu estou cabeceando certo no contrapé dele e outra... E eu que vou cabecear a bola no jogo. Vai cabecear se eu te escalar. Se não, não. Cabeceia lá, se não tu sai. Aí cruzou, cabeceia lá. Isso, está bom agora. Agora está bom o próximo. Mas era assim, mas... Tinha que fazer o que o treinador queria. Escanteio curto, ele não aceitava. Não, só bola lá. Eu vi, eu sei que eu vi. Mas não tinha, né? Até porque nós... A gente lá de trás, a gente falava que eu não vou lá na área para você não colocar a bola na área. Vai colocar curto, então... Não, isso eu vi. Ele parou um treino coletivo, alguém bateu no escanteio curto e parou. Não, era... Escanteio é bola na área. Só na área. Porque a gente vinha na área e a bola não chegou. Tinha que voltar depois 80 metros para correr atrás de novo. E o dia que o Narciso chutou umas quatro bolas direto para fora do CT. Era treino, bola na área, a defesa cortava. O Narciso cortou a primeira, fora do CT. O Narciso cortou a segunda, fora do CT. Cortou a terceira, fora do CT. A Leão falou, Narciso, mais uma você vai pagar 10. Veio a bola mais na hora, Narciso. Pum, fora do CT, Leão. Paga 10. 10. Pagava bastante. Porque às vezes ele falava para o Valmir, né? O Valmir Cruz era o preparador físico e às vezes ele aquecia. Não, eu que vou dar o aquecimento. Aí fazia a gente pagar um monte lá. Mas era bom, cara. Assim, ele... Ele foi um treinador, assim, foi ele que me trouxe para o Santos. Medei muito bem com ele, assim. O tempo que a gente trabalhou junto, a gente virou amigo, né? Com respeito, né? Que nem eu falei, a batir de frente dele. Não, é que eu... Eu que ia jogar, mas se ele não me escalasse, eu não jogava e não ia fazer o que ele queria. Mas ele era assim, ele gostava que... Quando ele te fazia uma pergunta, ó, tu pode jogar na tal posição, tu tinha que ser direto. E a caixinha, você era o administrador da caixinha do time? Não, eu não. Quem era? Ah, tinha o Zete, tinha o... Entendi. Quando o cara chegava atrás, era... E aí... Só para a gente finalizar. O cara podia... Podia falar antes do treino, podia dar entrevista antes do treino. Eu te entrevistei várias vezes antes do treino começar. Sim, mas se... Aí o Robert, era sempre um dos últimos a chegar, o Robert, vou tomar uma caixinha. Então vai pro treino. A caixinha era... Quando eu abria a caixinha, era gorda a caixinha. Tinha bastante gente que... E pior... Os caras... Era um dinheiro que o cara tinha que dar ali por atraso, ou por alguma coisa. E aí os jogadores... Tomas, eu estava dando entrevista e o Leão... O horário é horário. Então tu cobra, faz eles pagarem a tua caixinha agora. Então, aí o Robert fala, vou tomar a caixinha. Cara, obrigado. Eu não sei nem como te agradecer. Cara, eu que agradeço. Obrigado. Mais 24 anos depois, hein? Imagina. É tempos, né? Mas bom, cara. Muito bom o bate-papo. Espero que o torcedor que acompanha o teu programa aí... Que compra... Que veja os programas de carros também, né? Mas a gente fala um pouco de futebol, foi bom também, pra saber um pouco da história. Do título, que foi importante também naquele momento lá. E ficou marcado na história. Cara, eu que agradeço pelo convite e sucesso. Eu espero que você volte depois com histórias dos títulos conquistados em comissões técnicas ou como treinador também. Vamos marcar um próximo. Tá bom? Com certeza. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o podcast Outra Aventura 32. Como eu disse no começo, senta o dedo no like, viraliza esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada vídeo que entrar, a gente tem avaliações de carro, tem podcast, tem vídeos curtos, os shorts, tudo isso você vai receber pelo sininho e já vai assistir ali. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos apoiaram. Produção de Cris Pontes, estamos aqui no Estúdio Stream em Santos com essa estrutura maravilhosa. Muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor.